A delicadeza desta taça lembra a viagem à praga. Em Murano, pintado à mão, tem flores de biscuit. Os pratos sofisticados também são da mesma época. Com a borda dourada, a terceira peça foi presente de aniversário. Apesar de diferentes, todas podem estar juntas, fazendo uma composição atual à mesa. Uma mesa com história. Taças, talheres, velas, suplá merecem ser vistos com atenção. Detalhes que conferem requinte e elegância à proposta de mesa para celebrar a entrada de 2009. Eu estou aqui com a Simara, que preparou esta mesa de Ano Novo especialmente para você. E é uma mesa que está super bonita, está sofisticada. Simara, muito obrigada. Eu já agradeço. E qual que é a tua proposta para essa mesa? Pois é, a gente trouxe para o fim de ano a cor dourada, que é uma cor forte, vibrante. É uma cor que traz vida, que também está ligada com o amarelo, né? Então, vida, alegria e prosperidade. Dinheiro é a cor do sol, é a cor do ouro. Ah, então. O sol vai reger 2009, né? E passa por essas tonalidades. Então, a mesa está em sintonia com o próximo ano que está chegando. Isso mesmo. E o branco também, um pouco de detalhe em branco, que o branco é paz, harmonia, tudo que a gente precisa para o fim de ano e para a nossa vida, né? As velas que também representam o branco, que é um elemento bem forte, assim, também no final de ano, né, Simara? Isso. E aqui, acho que tem bastante vela, né? Bastante. Porta-Guardanapo é uma flor. Isso. E uma topiaria também de rosas, né? De rosas. No caso de sal. No caso de sal. Mas, a gente também tem uma outra flor. Quer dizer, a gente também não precisa fazer uma mesa com todas as flores iguais. A gente pode diversificar a flor. Pode ser bem diferente uma da outra. Mas essa mesa, ela está aqui em oito lugares. A gente pode também, numa sala menor, colocar para quatro pessoas ou fazer uma grande festa e espalhar pela casa. Também podemos colocar num... Um aparador. Um aparador, né? Então, poderia colocar separado, cada peça separadamente uma da outra. Mas a gente trouxe essa ideia dessa composição de mesa e cor para o fim de ano. Para uma mesa que a gente vai... Que vai ser servida, o interessante é que o arranjo não seja muito alto. Então, a pessoa pode conversar sem problema. Sem ter que ficar tirando de um lado para o outro. Atrapalhar a visão. Atrapalhar a visão, exatamente. Esse aqui está numa altura baixinha, né? Baixinha. Os arranjos aqui. Se for o caso de sentar, né? Aquela... Mais formal, né? Um jantar mais formal. Decorar a casa é ter cuidado e capricho, como nos ensina a consultora de Feng Shui, Cláudia Seade. E esta mesa aposta nas cores que remetem ao sol, celebra a paz e as boas-vindas. Cláudia, então dicas especificamente com enfoque no Feng Shui para a mesa de ano novo e a ceia. Então, sobre a mesa, primeira coisa, muito carinho arrumar essa mesa, por mais simples que ela seja. Tentar decorar ela assim com flores, velas serão muito bem-vindas. Se nós pudermos usar as cores, nem que sejam em pequenos detalhes, as cores do ano, branco, amarelo. E sobre os alimentos da mesa do ano novo, tem toda uma simbologia que eu acho que é importante a gente cumprir, porque a intenção está muito ligada a isso. Então, a pessoa, quando prepara um lombinho, porque o porquinho anda para frente, fuça para frente, as pessoas reforçam essa ideia, essa intenção de querer que a sua vida, realmente, no próximo ano, ande para frente. Mesmo a questão das uvas, que estão ligadas à fartura, à leitilha. Então, são alimentos que normalmente a gente utiliza, mas eles são muito importantes no sentido da intenção que a pessoa utiliza eles na mesa. Obrigada por ter preparado toda essa mesa, especialmente para a gente mostrar aqui no Missão Casa e o teu ano novo. Passa com a família? Sim, sempre com a família, com as meninas. Com as meninas. Obrigada, um feliz ano novo para ti, boas festas. Obrigada, obrigada. Feliz ano novo para todos. E nós vamos brindar agora também. Vamos encerrar o nosso último programa do ano, fazendo um brinde, né? Saúde. Saúde. E eu encerro aqui mais uma edição do Missão Casa. Este é o nosso último programa do ano. Desejo um feliz ano novo para todos vocês. E a gente tem um encontro toda segunda-feira, às 8 horas da noite. Entre em contato comigo pelo blog do programa, no endereço cliquerbs.com.br barra missão casa. Ou, se preferir, pelo e-mail missaocasa.tvcom.com.br Eu te espero na próxima segunda-feira. Até lá. Tchau. 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 Tchau.